Aí ó, vou colocar meu chapéu aqui que o sol tá forte, domingão e eu tô aqui ó, na roça, é isso mesmo, na roça, vim visitar o pessoal aqui, tive uma semana corridaça, fazendo uns trabalhos em São Paulo, não consegui gravar muito, mas enfim, domingo, acordei cedo, vim aqui pra roça pra mostrar pra vocês como tá a plantação aqui pro lado do Alto Tietê, eu tô na roça do Zé Paulo aqui, já vi que atrás de mim tinha cebolinha que eu gravei uns vídeos a semana passada, já não tem, os canteirinhos lá atrás que eu limpei a semana retrasada também, já não tem a cebolinha, então com certeza ele tá colhendo e tá colhendo bem aqui na horta dele e plantando, mostrar que tem cebolinha ali atrás que é cebolinha de muda, de bandeja, aqui atrás de mim, cebolinha da fina, boa, quase no ponto de colher e ali atrás tô vendo a cebolinha da raiz vermelha, então ele tem umas qualidades boas de cebolinha aqui, que acabou de plantar e tá colhendo, vim um coentro e uma salsa aqui, vamos rodar um pouquinho mais pra frente pra ver o que mais ele tem na horta dele, cebolinha de bandeja e a minha sombra aparecendo aqui agora eu quero mostrar pra vocês, olha o que ele faz com as mudinhas de couve manteiga dele, ele colhe aqui nos pés aqui, tá vendo? aqui é uma muda já, ele arranca a muda daqui, pra não deixar a muda jogada ali, ele vem aqui, separou um canteiro todinho só de muda, olha como ele planta pertinho, pertinho do outro ele vem, chega aqui ó, e planta a muda, a muda vai enfraquejar, vai deitar, mas logo logo ela sobe, quando subir ele arranca daqui, já arruma canteiro pra plantar elas, olha aí ó, uma boa dica hein pegar a muda, olha como essa daqui já tá levantadinha, muda pequena, levantadinha e boa aproveitando que nós estamos falando aqui das mudas de couve manteiga, quero mandar um abraço pro Reginaldo, eu chamei ele de Regis porque tava salvo aqui como um Regis no whatsapp dele ele é da cidade acho que de Santa Anastácia, no interior de São Paulo, amanhã segunda-feira eu vou estar mandando mudas de couve manteiga pra ele ó Reginaldo, aqui ó, as mudinhas que eu mando pra vocês, são assim ó, ele fez um pedido maior do que o normal que eu costumo mandar eu costumo mandar de 60 a 70 mudas, ele me pediu 100 amanhã, vou estar aqui cedinho, colhendo 100 mudas dessa daqui pra mandar pra cidade de Santa Anastácia pro Reginaldo, abraço pra você, tamo junto, vai querer uns rabanete também da qualidade Recife que eu vou pegar na loja do agricultor aqui e mandar pra ele rabanete de ótima qualidade, couve manteiga de ótima qualidade, eu tenho pra vocês tem a descrição passando aqui na timeline agora pega aí o nosso contato chama nós no whatsapp que tem negócio, beleza? deixa eu plantar mais uma mudinha que eu tirei aqui prontinho aqui uma outra plantação de couve dele, mas de uma qualidade diferente, essa daqui é a high crop, tá vendo? é aquela couve mais escura e bem maior, ela dá uma folhagem bem grande mesmo, tão miudinha, tão pequena, mas ó, esse canteiro bem limpinho logo, logo, vai estar colhendo aqui a high crop, ó, aqui pra vocês verem, ó o tamanho da folha essa é a couve high crop, não mando mudas dela mais, por quê? Porque eu mandei pra um pessoal, mas aí a muda, ela pega fraca, não sei porquê, não... são poucas que brotam mudas, tá vendo? Poucos pés que brotam mudas, os que botam, você tira, planta, na terra ela não nasce com força e igual... é... é igual a matriz, né? igual a matriz que você arranca a muda, então eu parei de mandar pro pessoal mas a couve high crop, ó, super recomendo pra plantar, seu Ailton pioneiro na couve high crop aqui da nossa região, ó, um abraço pro seu Ailton aí também, hein? ó, os canteirinhos que eu tava limpando, ó, as cebolinha dele, ó, já colheu tudinho, já passou o tobata, já fez outro canteiro não sei se semeou alguma coisa aqui ou não ó, ia, semeou sim até... já estralou aqui a sementinha, eu acho que é de quenta, hein? semeou quenta aqui, então, pelo jeito, tem esses quatro canteiros aqui da horta dele um pouquinho pro lado aqui, tem a cebolinha ó, cebolinha novinha ali também tem mais cebolinha essa daqui bem miuda ó, a torceira como já tá grande dessa aqui, ó uma cebolinha novinha mas bem torceirada, ó essa aqui você arranca, dá uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove, dez dez fechinhos de muda só essa torceirinha aqui, miudinha mas depois que ela crescer, imagina desse tamanho, dez mudinha porra, você já faz aqui quase duas fiadas dessas daqui com uma torceira só dessa imagina um canteiro desse cheinho vou pra te falar que um canteiro desse você consegue ir cheio aí, acho que uns quatro ou cinco canteiros aqui do outro lado mais couve, manteiga bonita, olha aí bastante canteiro, hein? rapaz, o cara planta forte aqui couve e cebolinha planta quento salsa também, mas o quento salsa, o quento costuma arrancar rápido nessa época do ano sem muita chuva que agora graças a Deus a chuva aqui na nossa região deu uma parada então com a chuva parada e você plantando o quento na semente é 45 a 60 dias pra colher a roça lá tudo que os ospreceus ligados é bom regar a roça sempre de manhãzinha e é bonito, né? olha o som dos passarinhos escuta aí ei, danada a roça é bonita rapaz esse foi o meu vídeo de hoje aqui nesse domingão na roça do Zé Paulo vou dar mais uma volta lá pra frente lá pra ver se eu acho mais alguém pra gravar mais conteúdo pra nós tá passando pra vocês aí no meio de semana tá bom? te convido a seguir nossas redes sociais arroba o agronossos estamos no Instagram no Facebook tô no Twitter também dá uma força pra nós no Instagram tô sempre postando coisas interessantes e engraçadas e sempre pra agregar valeu? tamo junto ó aproveitar pra mandar um beijo pra minha filha Débora que vai casar em julho pro noivo dela o Emerson chamam ele de picolé pirulito nunca sei direito o apelido dele mas moleque sangue bom gente boa Mateuzinho tamo junto e não posso esquecer da Laurinha a minha caçula ao qual que vai vocês しょ